Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou o testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento, porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo, o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim, não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o Evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não o soube? Primeiramente diz Moisés, eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo. Com gente insensata vos provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz, fui achado pelos que não me buscavam. Fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas para Israel diz, todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. E aí E aí Obrigado.